Tudo bom pessoal da FCG, sétimo semestre, então aqui somos nós fazendo aquela revisão, na verdade com a prova na mão, mas revisão não precisa porque a matéria é muito fácil. Então nós vamos falar só sobre os tópicos que vão cair na prova da nossa quinta-feira, dia 11. Então, se eu fosse você, eu estudava a diferença entre concordata suspensiva e preventiva, estudava as crises da empresa, as pessoas sujeitas à aplicação da nova lei de falências, estudava qual é o juízo competente, estudava a verificação de créditos, habilitação de créditos, impugnação do crédito, quem é o administrador judicial, seus deveres, a destituição e sua renúncia, a remuneração dele, o comitê de credores, a composição desse comitê, as atribuições desse comitê, para que serve, a remuneração desse comitê, quem é impedido de falir, a Assembleia Geral de Credores, como que funciona a composição, as atribuições e a convocação para instalação. E pessoal, só, até aí, a recuperação de empresa, então o tópico específico de recuperação de empresa, não precisa, então são só esses tópicos que eu falei, que podem cair na prova. Tudo bem? Pessoal, uma boa prova para vocês, quinta-feira, e vai dar tudo certo. Relaxem, que está bem, está excelente. Aquele abraço, até mais.